Olá Internet, tudo bem com vocês? Eu sou o Thierry Thiago e esse é mais um tutorial oficial. Eu vou ensinar para vocês como melhorar a memória do seu Android. Você vai primeiramente em configurações, gerenciamento de aplicações, cartão SD E vai mover todos os arquivos, vai clicar no aplicativo que não está no cartão de memória E vai mover para o cartão de memória Agora eu vou pausar o vídeo enquanto move, porque ele demora um pouco Pronto galera, está movido já Está vendo? Vamos otimizar mais um pouco, você vai limpar a cache Pronto, já aumentou a memória do seu aparelho Não que aumentou, mas moveu para o cartão de memória É isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Obrigado de nada e até a próxima